Fala Braulio, acompanhando aqui o Papo de Graça, na hora do almoço, aqui no meu serviço, horário de almoço, horário de Papo de Graça, acompanhando aqui, Caio citando Boechá, segundo a ordem do Cedeque, ateus que amam o próximo, e o capítulo 25 de Mateus, que sensacional. Só abre os ouvidos e o coração quem crê. Então quem tem ouvidos e quem tem coração, creia no Evangelho e essa obra de Deus. Abraço a todos aí, aqui da cidade de Itabira, Minas Gerais. É, meu amigo querido Itabira, né? Itabira. Minas Gerais, que Deus te abençoe, que alegria e que bom saber que você é um integrante dessa milícia de filhos do reino, espalhados por todo o Brasil e pela terra, compreendendo a graça de Deus e tendo o poder e a possibilidade de passar adiante. E é isso que eu espero que todos vocês façam. E também, gente boa, mandem pra nós aqui os apps de vocês, mandem aqui os vídeos e eu terei todo o prazer, como tenho, manhã após manhã, de conhecer faces novas de pessoas tão queridas que estão ali, bem aqui, espalhadas pela terra.